Enigma do Oriente Neste sábado, neste domingo Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Mãe e Ansan Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa sério, ok? Opção 3, Mãe e Amanjá Opção 4, Mãe e Oxum Para quem nunca teve relacionamento Sério com essa pessoa Você já ficou com essa pessoa Ou está conhecendo Ou já conhece Mas o importante É que você quer saber Se ele ou ela vai pensar em você Neste sábado ou neste domingo Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo, tá pessoal? As respostas das perguntinhas São dadas no mesmo dia Através de áudio ou vídeo Gravação de áudio ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vamos começar a nossa tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Opção número 1 Dona Maria Padilha Vamos ver aqui Com a Dona Maria Padilha Se ele ou ela vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal Mentaliza esse ser humano aí E vamos juntos descobrir Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado ou neste domingo Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Mentaliza, por favor, essa pessoa Traz a energia desse ser humano pra cá Salve Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado ou neste domingo Ui, ui, ui Vamos lá, pessoal 3, 6, 7 Hoje vou fazer com o número 7, pessoal Salve Dona Maria Padilha Então, pessoal Quando eu perguntei se essa pessoa vai pensar em você Saiu a carta 4 de copas 4 de copas fala que essa pessoa Hoje, ela se encontra Querendo uma mudança pra vida dela Por quê? Porque essa pessoa Hoje não está bem, está triste E vem passando por uma certa rejeição E um arrependimento Que possa ter feito com você Essa pessoa aqui Pra muitos, vocês tiveram um caso sim, né? Até porque a opção é pra quem já teve um caso Ou está tendo Se a pessoa se encontra arrependida Hoje não vive uma boa situação Deseja sim falar com você Vai pensar em você Neste sábado ou neste domingo Com uma energia de amor Com uma energia de reconciliação Aonde essa pessoa sabe que necessita Se entregar a você E curar os problemas Já que quer você na vida dela Essa pessoa aqui entende hoje Que vale a pena lutar por você Ela vai estar pensando em você Neste final de semana Exatamente assim Com uma energia de querer Vim atrás de você De querer te procurar De querer estar com você De querer consertar as coisas Veja aqui que essa pessoa Hoje Ela tem muito medo de te perder Não vive uma boa situação Com esse afastamento Está passando por momentos de reflexão Aonde essas reflexões Trazem conflito pra essa pessoa Ela fica em conflito com ela mesma E sabendo que quer Realmente mudar essa situação Essa pessoa vai poder agir Eu vejo que essa pessoa Se afastou de você Sentindo amor E vejo ela se movimentando Pra poder renovar Esse ciclo aí com você E deixar de vez Os problemas pra trás Essa pessoa hoje Tem um encanto por você Maior do que tinha Porque hoje Ela sabe a falta que você faz Por isso eu vejo ela Querendo corrigir Esse erro que ela cometeu Porque você está fazendo Muita falta com essa pessoa E essa pessoa hoje Vibra um amor pleno por você Hoje essa pessoa Entende que essa distância Faz com que ela saiba A sua importância maior Na vida dela Hoje ela vê as coisas Com um ponto de vista diferente E vejo que essa pessoa Vai revelar alguma coisa Inesperada pra você Ou seja Total Oportunidade e chance Dessa pessoa se declarar pra você Revelando a sua importância Na vida dela Vejo que é algo Que vai realmente balançar você Onde você vai pensar muito Muito no que vai ser falado Pra você, tá? Essa pessoa aqui Ela te acha uma pessoa especial E tem total vontade De lutar por esse amor Que vocês têm É uma pessoa que Quando pensa em você Ela pensa com uma energia De muito amor De arrependimento Ela pensa em você Com uma energia de correção Onde ela deseja corrigir Alguma coisa Que possa ter feito a você Algum mal E essa pessoa Ela gostaria de ter uma chance Com você Pra poder realmente ter De novo Um relacionamento sério De novo Uma oportunidade De estar com você Pra quem está juntos O relacionamento de vocês Passa por uma fase Onde está tendo Desconfiança De ambas as partes Pelo jeito aqui Mas essa pessoa Não te trai Essa pessoa Quer uma harmonia com você Existe muito amor aqui Tem medo de te perder E vem um equilíbrio maior Pra relação de vocês Você e essa pessoa Tem uma ligação De outras vidas sim Por isso que haverá Esse recomeço Na vida de vocês Tanto Para as duas situações Haverá um recomeço Onde a energia Vai realmente Prevalecer A energia do amor Onde vai manter Esse equilíbrio Porque vocês Têm grandes sentimentos Um pelo outro Pra quem está separado Essa pessoa Tem um desejo De retornar Pra quem está junto Eu vejo uma harmonia maior Chegando nessa relação Onde os conflitos Vão terminar Relação é construída A base de confiança Canal Enigma do Oriente Eu sou Ivo Silva Essa foi a tiragem Da Dona Maria Padilha Lembrando a vocês Que é uma energia generalizada Se não combinou Com a sua realidade Assista O outro montinho Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like E quero lembrar vocês também Da nossa promoção Das cinco perguntinhas Onde a resposta é dada Por gravação de áudio Pelo WhatsApp Ou gravação de vídeo Canal Enigma do Oriente Eu sou Ivo Silva De Niterói Para o mundo Coloque seu nome Na corrente de oração Para que a Dona Maria Padilha Abençoe você Abençoe sua vida Abre seus caminhos E te traga paz, prosperidade E amor Quem confia na Dona Maria Padilha Que coloque nos comentários aí Gratidão a todos vocês Vamos agora Para a opção número dois Amanhã-san Mas deixa eu beber Minha águinha aqui Canal Enigma do Oriente Me chamo Ivo Silva Opção dois Amanhã-san Vamos com a nossa Amanhã-san aqui Vamos ver com a Amanhã-san Como será o final de semana Se essa pessoa vai pensar em você Nesse sábado Nesse domingo Número um A pessoa vai pensar Com uma energia de amor De vontade A gente está junto Uma energia de equilíbrio Vamos ver com a Amanhã-san O que vai acontecer Nesse final de semana Como essa pessoa vai pensar em você Traz energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Quem está gostando Do canal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Vamos lá Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Vamos ver Pessoal Meus enigmáticos Minhas enigmáticas 7 Então pessoal Você que escolheu aqui A opção número 2 Como se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Montei em dois Da minha amanhã-san Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa Ou está tendo Bom Essa pessoa vai pensar sim em você Vai pensar com uma energia de amor Vai pensar em uma energia De se dedicar a você Porque essa pessoa Ainda tem muito amor por você É uma pessoa Que ela vem necessitando De uma mudança na vida dela Essa pessoa passa também Por momentos de pressão Porque ela gostaria De estar com você Nesse momento E aqui sai Que vocês não estão juntos Essa pessoa tem muito apego a você Te admira muito Uma pessoa que Ela entende que você Sempre a compreendeu Você sempre estava ali Ao lado dela Quando ela precisou E ela sente muito a sua falta Além de sentir também Muito apego por você Essa pessoa hoje Ela tem muito receio De te perder de vez Porque Sabe que tem sentimento Por você forte Ela acreditava que Depois desse tempo separado Você fosse atrás dela Ou ela acreditava também Que ela poderia ter você A hora que ela quisesse Essa pessoa não te esquece De jeito nenhum Até tentou te esquecer Tentou seguir a vida dela Ou está tentando seguir A vida dela Porém essa pessoa não consegue Porque está muito ligada a você Essa pessoa aqui Eu vejo que ela se afastou De você pela mente Vocês realmente estão distantes Mas eu vejo que ela Evita esquecer o passado Não consegue esquecer o passado Que teve com você Por isso que eu vejo vocês Passando para um outro nível De relacionamento aqui Tá gente Aqui Esse sábado e esse domingo Essa pessoa vai estar vibrando Por você Uma vontade muito grande De querer estar com você E vejo que essa pessoa Está passando por algum tipo De dificuldade Onde ela deseja afastar A mesma dificuldade E muitos aqui A dificuldade é estar longe de você Então essa pessoa aqui Ela tem um planejamento De afastar a dificuldade Para ver você novamente Para ver as coisas De um novo panorama Uma forma diferente De ver as coisas Ela já está vibrando isso Essa pessoa aqui Deseja te encontrar Esse sábado e domingo Ela vai pensar muito Em dar o primeiro passo A carta cavaleiro de paus Fala que essa pessoa Deseja se comunicar com você Demonstrar atração Porque ela acredita Que com essa novidade Ela te procurando Ela acredita que as coisas Vão realmente Ficar favoráveis E com isso Você vai dar uma nova Oportunidade para vocês Por quê? Porque ela vai estar Mostrando atitude E com isso Você vai se encantar Na carta cinco de ouros É falado aqui Que essa pessoa Está muito triste Está carente Com esse afastamento Ela pode até estar Com uma outra pessoa Mas não é a mesma coisa Ela sente a sua falta Vibra a sua energia ainda E aqui eu vejo ela Pensando muito em se separar Superar essa situação Para poder corrigir O que ela está passando É uma pessoa Que ela entende Que vale a pena Lutar por você Porque a vida dela Está em conflito Não está da maneira Que ela achou Que fosse ficar Essa pessoa sente Muita a sua falta E está vibrando Desejo Amor Por você ainda E nesse sábado e domingo Ela vai estar pensando Dessa forma Por você É o que a mãe A sã Manda te dizer Pessoal Deixe o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Das pessoas Que você ama Seja uma pessoa Positiva Ou positivo Para que você Mude Sim A vibração Da sua vida Para positivo Seja positivo Ou positiva Que com isso Você vai ficar Atrativa Ou atrativo Estou te garantindo isso À medida que você Vibra o positivo Você Fica bem Para você conseguir Seus objetivos Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Ok pessoal As respostas São dadas Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Canal Enigma Do Oriente Eu me chamo Igor Silva De Niterói Rio de Janeiro Para o mundo É Canal Enigma Do Oriente Pessoal Opção três Opção da mãe Emojá Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Ou já deu uma Ficadinha Ou está conhecendo Ele ou ela Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Traz a energia Dessa pessoa Para cá Meus amigos Traz a energia Dessa pessoa Para cá Vibra Vibra a energia Dessa pessoa Deixa eu beber minha água Vamos ver Com a mãe Emojá Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Bom, para você Que escolheu a opção três Da mãe Emanjá Ele ou ela Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Lembrando que a opção três É para a pessoinha Que nunca teve nada Está conhecendo Ou já conhece Ou já deu uma ficadinha Bom A carta seis de roupas Fala que essa pessoa Está à espera do seu amor Exatamente isso Essa pessoa vai pensar sim Vai pensar com felicidade Em ter notícias suas Porque essa pessoa Ela tem apego a você Ela fica lembrando Os momentos que vocês tiveram juntos Seja ele qual for Momentos de conversa Momentos de De bate-papo Momentos de Saídas Adapte sua situação Essa pessoa vai pensar Nesses momentos Essa pessoa aqui Ela tem a pretensão Tá De ter segurança E estabilidade afetiva Com você O que que seria isso Igor? Essa pessoa quer ter sim Alguma coisa com você Com estabilidade Por quê? Essa pessoa acredita Que pode ter sim Construir uma relação sólida Com você Porque aqui Há uma química Há um interesse Para vocês ficarem juntos Ambos querem as mesmas coisas Essa pessoa tem Um sentimento verdadeiro Por você E ela quer transmitir A segurança Desse sentimento Para você Por quê? Essa pessoa tem Um encanto por você Eu vejo vocês Iniciando alguma coisa Eu vejo vocês Iniciando Um possível relacionamento Ou uma possível Amizade colorida Daí vai por etapas Adapte a sua situação Essa pessoa quer renascer Para o amor Tá Ela quer renovar Tudo aquilo na vida dela E você está fazendo parte E ela vai pensar nisso Nesse sábado e domingo Com energia Que com você Ela pode ter o sucesso Aonde ela sempre quis ter Da forma que ela sempre quis ter Que é na área amorosa Com estabilidade e segurança Ou seja Essa pessoa acredita Que você pode trazer Uma transformação Para a vida dela Onde a área amorosa dela Pode florescer Então isso É muito positivo Para essa pessoa Por quê? Ela vê com alegria A possibilidade De ter um relacionamento Com você E realmente ser feliz Porque ela já está Envolvida com você De uma certa forma Ela ou ele Aqui na carta 10 de copas Fala que ela já se imaginou Estando com você Essa pessoa quer ter Plenitudes e alegrias Com você E possivelmente Que essa amizade Passe para um outro nível Essa pessoa está Encantada com você E ela acredita Na total possibilidade De vocês terem Uma relação Essa relação Ela acredita Que vai ser segura Vai ser estável Por quê? Porque vocês Realmente querem A mesma coisa Essa pessoa aqui Ela entende Que você é uma pessoa Que tem muito fogo Muita paixão por ela E você demonstra No seu olhar Por isso que ela faz planos Para colocar tudo isso Em prática Para que vocês Possam sim Ter um relacionamento E ela já está Com muita compreensão Desse fato Por isso que Esse sábado e domingo Ela vai ficar pensando Nisso sim Muito durante o dia Porque ela está pensando Simplesmente em se libertar De crenças limitantes E viver o agora Com você Essa pessoa aqui Ela acredita Que ela pode Realmente viver o agora E ela pode Realmente Sair desse momento Onde ela se encontra Parada Esquecer o passado De vez Por quê? Ela vê as coisas Com uma visão diferente E ela acredita Que você possa sim Trazer para ela Tudo aquilo Que ela sempre Quis vivenciar Ela está paradinha No momento Ela estava pensando Na vida dela Não queria se relacionar Com ninguém Essa pessoa Agora sim Você trouxe para ela O momento Onde ela vai dar O primeiro passo Porque a mudança De visão Você trouxe para ela E hoje Ela entende O potencial dela E está disposta Ou disposto A ser feliz Na área amorosa Caramba Parabéns para você E nesse sábado e domingo Essa pessoa vai estar Vibrando essa energia Maravilhosa Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que a mãe E a mãe já abençoe você Abençoe as pessoas Que você gosta E traga para você Felicidades Tá bom? E também E também Se não combinou Com a sua realidade Assista o montinho Da mãe Oxum Que também serve Para você aqui Que escolheu o número 3 Tá? Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo WhatsApp Ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Muita gente chamando Muita gente participando Então tenha paciência Não fique parado no ponto E marque logo A sua visita Mãe Oxum Opção número 4 Para quem nunca teve Relacionamento com essa pessoa Já deu uma ficadinha Mas nunca teve nada sério Vamos ver agora Com a mãe Oxum Se ele ou ela Vai pensar em você Neste sábado Nesse domingo Mentaliza essa pessoa Traz energia dessa pessoa Para cá E vamos agora descobrir Tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Do Rio de Janeiro Ser humano Pessoal do número 4 Da opção da mãe Oxum Bom, essa pessoa aqui Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Aqui diz que sim Gente Vai pensar com muito medo De te perder Por quê? Essa pessoa entende Que ela não pode Perder muito tempo Senão a fila Vai andar Essa pessoa aqui Ela sabe E sente Que vocês Têm sentimentos Já um pelo outro Ela entende Que a ligação De vocês É muito forte Por isso Eu vejo ela Neste sábado e domingo Pensando em agir Com objetividade Para poder ter O renascimento Dessa relação De vocês Por quê? Aqui Essa pessoa Já está começando A acreditar Na possibilidade sim De ter um relacionamento Com você Ela entende Que vale a pena Lutar por você Para que vocês Possam ter o sucesso De ficar juntos Existe muita vontade Aqui de ter Uma estabilidade Com você E iniciar Esse projeto Que é vocês Ficarem juntos Essa pessoa aqui Ela está demorando Um pouco A mudar de opinião Mas agora Ela já está Presta a decidir Porque essa pessoa Está começando A ficar encantada Ou encantada Com você Quando não está Com você Essa pessoa Sente saudade E essa saudade Que vai fazer Essa pessoa Se mexer Eu vejo aqui Essa pessoa Com total Vontade Estar com você Porque Essa pessoa Até hoje Não viveu Um amor de verdade E você Provoca Essa sensação Do amor De verdade Nela Essa pessoa É curiosa Tem uma química Sexual muito forte Tem um total Desejo Por você Não demonstra Essa pessoa É cautelosa Porque já Sofreu muito Essa pessoa Tem sim Outras opções Porém você Realmente Marca muito O coração Dessa pessoa Para algumas pessoas Essa pessoa Pode até ser Casada Mas eu vejo Ela realmente Tomando o caminho Onde vai escolher você Para muitos Essa pessoa Se separou Também de alguém Mas o mais importante Aqui Que ela vai pensar Em você Com uma energia De amor Com uma energia De realização Eu vejo aqui Essa pessoa Querendo conversar Com você Para botar Tudo às claras Para daí Realmente Tomar um ponto De vista Onde eu vejo Que vocês vão Sim Depois dessa conversa Vão entrar No entrelace Maior Onde vocês Sim Vão iniciar Algum tipo De projeto Que vocês Possam ter Juntos Para muitos De vocês Essa pessoa Vai pensar Nesse sábado Domingo Uma energia De decisão Onde essa pessoa Vai ter a pretensão De ter um relacionamento Com você Porque na verdade Quem não quer Ter um relacionamento Com você Essa pessoa Está encantada Com você Nesse sábado Domingo Essa amizade Vai estar muito forte Na mente Dessa pessoa Onde ela vai ter A pretensão De levar isso Para um grau Mais alto Porque tem Muita atração física Tem desejo Tem amor Tem vontade De estar juntos E vejo sim Vocês firmando Uma relação Tá gente Para muitos de vocês A pessoa que você Trouxe aqui na mesa É a pessoinha Que você vai querer Firmar essa relação E você terá Resposta positiva Desse ser humano Aí também Porque Essa pessoa Pensa da mesma forma Querendo você Tá bom Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like À medida que você For dando like Você vai ajudando o canal E o canal Vai fazendo Para você Sempre a diferença Tá bom Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Uma gratidão Emigma do Oriente Eu sou IgorVi commentaryode Eu souir Coronel Obrigado.